Olá meninas, no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer uma make, essa make, com dois pigmentos. Eu espero que vocês gostem do vídeo e vamos lá. Bom, eu já deixei o primeiro um olho pronto pra adiantar pro vídeo e agora eu vou fazer junto com vocês o outro. Pra começar, eu vou passar um corretivo, esse aqui da Color Trend, na pálpebra móvel pra fixar melhor os pigmentos. Agora nós vamos começar aplicando, nós vamos aplicar esse pigmento aqui, esse pigmento da Dylos Pro, é o 28. Então, eu vou aplicar com um pincelzinho de esponjinha. Ele na pálpebra móvel até o cônca. A gente vai pegar um pigmento laranja. Esse aqui é da EMEI. Vocês encontram pra comprar lá na loja vermelha Malagueta, com código de desconto do blog. E a gente vai esfumar ele acima do cônca. E esfuma bastante. Aqui, deixa mais perto do cônca e vai subindo aqui mais pro final do olho. Agora, a gente vai voltar com aquele outro pigmento da Dylos. Vai pegar um pouquinho, bate o pincel assim pra tirar o excesso. E a gente vai esfumar ele no cônca. Vamos iluminar o canto interno do olho e abaixo da sobrancelha com essa sombra aqui da paleta de 86 cores. O cantinho interno do olho e abaixo da sobrancelha também. Agora, eu vou fazer o delineado gatinho com essa caneta, delineador em caneta da Avon. Eu vou fazer o delineado e volto com ele pronto pro vídeo não ficar muito longo. Pronto, já fiz o delineado. Agora, a gente vai passar o delineador. Rente aos cílios inferiores, mas a gente não vai fazer até aqui no canto interno do olho. Fazer até aqui assim, mais ou menos na metade do olho. Quem preferir pode usar um lápis de olho, mas eu prefiro... Preferir usar agora a caneta, porque eu quero um tracinho bem fininho ali. Mais fininho. Com o lápis, geralmente fica mais grosso. E agora a gente vai pegar um pincel e vai dar uma esfumadinha nesse delineado, pra ele não ficar muito marcado. Agora a gente vai pra máscara de cílios. Eu vou usar essa daqui, da parceira, lá do blog, Alciane. Essa máscara é ótima e eu já usei ela no último vídeo. Tem resenha lá no blog, pra quem quiser ver. Prontinho, é essa a make. Eu espero que vocês tenham gostado. A iluminação, eu tô tentando acertar ainda. No último vídeo acabou não ficando muito boa. Ficou um pouco escura, sei lá. Não dava pra ver bem, bem a cor da maquiagem. Então, eu tô com duas luminárias aqui. Eu espero que esteja bom no vídeo. E vocês comentem, dizendo se tá bom ou não. Que eu vou tentar acertar pra ficar o melhor possível no vídeo pra vocês. Então, eu vou tentar acertar pra ficar o melhor possível no vídeo. Agora sim. Então, eu... O gloss que eu usei foi o da Bourjois. Eu não sei o nome dele. Mas é esse aqui, da Bourjois. Ele é meio coral, fica lindo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem sugestão de vídeo, podem deixar nos comentários. E sigam lá o blog. Sigam o blog. Tem a fanpage também. E agora também tem o Instagram, pra quem quiser me acompanhar. Se puderem, divulguem com as suas amigas, com todo mundo, pra ajudar na divulgação. E muito obrigada por assistir o vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.